E, pra mim, olha, pode eu jogar contra o meu filho? Eu quero bater ele também, né? Porque é só importante ganhar. Ele é meu amigo. Jogo dois anos com ele. E agora ele é meu rival. Só. É legal porque eu ganhar, pode falar muito tempo com ele, né? É, porque é clássico. É, não no meu jogo. Quarta-feira é o clássico. Não igual, ele joga Galatasaray, eu jogo Bursa Sport. Ok, eu ganhar, ok, pode falar um dia. Não, esse é clássico. Eu ganhar, pode falar todo ano. Né? Normal. Outra boa notícia do dia foi a presença do Meia Jadson no jogo treino entre Corinthians e Agua Santa. O jogador atuou em 45 dos 60 minutos da partida que terminou 0x0. Uma pausa agora nas boas notícias e vamos fazer uma nota de pesar, né? O volante Camacho foi liberado pelo Corinthians para acompanhar a sua família no Rio de Janeiro após o acidente que acabou vitimando o pai do jogador. Corinthians volta a treinar na tarde desta terça-feira.